Fala galera, olá a todos com o Seto Games, começando mais um vídeo do nosso Don't Starve Together Bem, não vai rolar bem o que eu imaginei que ia rolar né Que seria dar uma introdução, mesmo porque eu não aproveitei nada do evento Então para isso dar certo eu preciso fazer algumas coisas do evento ao menos né Essa é a questão né V5 Acho que dá tempo ainda Hoje nós estamos na noite do Gloomer né Que infelizmente... Eu não sei gente, se foi um cachorro que matou ele Ou se foi um coelho gigante ó Vou aqui com o Altar Eu sei que eu vou precisar pegar algumas coisinhas tá gente Restam 5 dias, tudo bem Esse dia é para eu ficar aqui mesmo, tudo bem É importante eu estar aqui Toma ai meu querido Para de mexer o saco Porque eu pretendo ir para as cavernas novamente Só que nós vamos ter uns objetivos em específicos tá gente Porque eu... porque que eu não... eu iria realmente... eu não estou voando não tá gente Eu ia dar um pause na série Mas eu não fiz nada do evento dos porcos né Então o ideal seria que... A gente fizesse ao menos uma vez Um pouquinho né Que seja... Bem... Nossa olha o tanto de pena Eu não sei se eu já aprendi a fazer então Nesses próximos dias gente Eu vou ter umas coisas muito específicas para fazer Porque assim... Eu vou seguindo a série adiante mesmo Sem pause Tudo bem? Não irei... Só que eu pretendo fazer esse evento dos porcos novamente Quando eu estiver no outono Entendeu a questão? Porque no outono Seria mais fácil de fazer isso Porque o que que eu estou pensando? Já que eu vou para as cavernas E já está acabando a primavera aqui Não tem mais muita coisa aqui a fazer né A ideia seria... Encarar... O... Ancião O... Do chifre lá... Lá das ruínas tá gente A partir do... Nesse verão mesmo Porque como nós já provamos Que... Não acontece nada Durante o verão lá né Assim vendo... Então não tem muito com o que se preocupar Meu vocês... Vocês não estão aonde bífalos? Não saiam do seu território não Deixa eu dar uma olhada gente Só como é que está isso O mapa ele ficou com um bug gente Tão bugado que... É inexplicável assim dizendo Achei Vamos tentar ficar... Pegar uns gravetes enquanto isso né Porque qual é a ideia né É uma luta séria né Que eu vou ter contra o... Ancião né É... Eu estou com o chapéu? Tô É uma luta bem séria É uma luta bem séria E para isso Nós vamos precisar de muitas coisas A serem feitas Então como é noite de lua cheia Esses negócio tudo né gente Vou pegar o glumer de novo Né Aí nós vamos fazer muita armadura E muito... Não... tudo bem O que que era o outro que eu ia falar O que que era o outro que eu ia falar Deixa eu pegar essa daqui mesmo Já que eu estou aqui né E também... Cura né Que é aquele negócio com... Umas bolinhas né É... Arrumada Então... Eu vou ter que buscar algumas certas coisas gente É necessário além dessas coisas Aprender algumas coisas tá E aí para aprender essas outras coisas Eu preciso do papiro né Que são os... Você tem uma noção de como faz qualquer dardo que seja tá Vou pegar o glumer Eu não posso ficar perdendo muito tempo aqui Deixa eu ver como é que ele está de poucos aqui Então de novo Pegando o glumer aqui tá gente Só para ser bem claro Só que agora nós vamos em busca de outras coisas né Que é árvore Quer dizer madeira Então a partir de agora gente É um negócio Que vai ser bem... Bem tenso tá Porque eu tenho poucos dias para fazer todas essas coisas né Eu tenho 6 dias para conseguir fazer tudo Pegar junco... Pegar... Pegar madeira... E também né... Não esquecer do principal que é escolher o que que nós vamos levar lá para baixo Que é só o mínimo do mínimo né Pegar aqui... Beleza... Já temos 20 né... Pegar aqui... Aí para eu dar... Não... Não... Não é isso não Só que tem uns aqui né... Porque não né... E aí então... Já tem um 20 né... Belezinha... Já tem um glumer né... E aí... É aqui que tem casa de porcos né... Aí lá para o outono... Eu vou bater em um deles... A partir do momento que você... Que você bate em um deles né... No caso... Eu acho que ele não para de te perseguir né... Aí se eles fizerem isso de não parar de me perseguir... Eu bato em um e tento atrair ele até a... Amadilha de dente né... E já era... Faltando poucos dias né... Para acabar aí o... Ih caraca gente... Aí é pica de africano né... O compa é que você está de mim... Só para ter uma ideia... Ainda bem né... Que não é muita coisa também... Então... De volta agora a nossa base... Nossa... Ah cara... Eu sabia que estava... Estava complicado gente... Estava vendo uns barulhos esquisitos aqui... Já imaginei... Agora nós temos um... Um gravíssimo problema aqui... Eu não sei para onde... Mais eu posso levar isso não gente... Ó... Com fome... Acabou já? Acabou o caralho... Se não... Não sei gente... Onde que eu posso achar isso não... É... Caraca velho... Serião... Foi quatro chuvas então... No total agora... Quatro chuvas de sapo hein gente... Cada vez melhor né... E eu não me livrei do gloomer... Não... Não... Eu achei que tinha parado... Não acabou... E eu não sei nem para onde... Raios eu estou indo gente... Não é nem difícil gente... É impossível isso daqui... Falei que a chuva estava... Estava bem intensa... Eu estou comendo assim gente... Porque o bagulho está... Está bravo aqui... Não... Eu tenho que achar gente... Não adianta... Enquanto eu não achar o ninho... Ai... Caraca... Gente... Estou bem feito né cara... Na moral... Eu tenho que achar um gusmus aqui... Sei lá... Qualquer coisa que seja... Vocês viram novamente... O que acontece aqui comigo né gente... O objetivo era muito claro... E simples... Não tinha erro... Não tinha como dar ruim... Em último caso... Você sabe o que que sobra de opção né... O pior dos lugares... Eu não sei... Eu não sei gente... O que que eu posso fazer não... Na falhante... Ai gente... Serião... Cara... Serião mesmo... Eu estou... Estou começando a ficar pistola... Com isso daqui... De verdade... Você sabe o que que eu vou fazer já né... Eu não tenho outra... Opção... Além dessa gente... Tem que pegar um sapo desses... E pronto... Atraiam a atenção deles... Olha que porcaria gente... Serião que... Que raiva que eu estou disso... Sério cara... Com essa chuva de sapos... É... É desumano isso gente... É desleal isso daqui... Isso é desleal mesmo... Eu não acho a menor graça... Vou ter que deixar aqui... Porque eu vou ter que fazer outra... Olha que porcaria... Velho... Eu estou... Impressionantemente... Com raiva gente... Nisso daqui... Que é desnecessário isso... Acabou a chuva de sapos... Olha que lugar que eu vim parar gente... No pântano... Estou aqui... Podendo fazer outras coisas... Não... Estou eu aqui... No pântano... Como... O local mais seguro possível... Fazendo mais uma tocha... Mais uma... E vai... E acha tocha... Que porra de chuva de sapos... Escrota do caramba... Acabou a chuva de sapos... Posso... Continuar esse caramba... Caramba... Diabo... Cara... Isso daqui gente... Aqui foi a cagada... Em cima da cagada... O destino falou... Olha... Você vai ter uma segunda chance... Hoje... Parabéns... Foi isso que aconteceu... Ai... Caramba... Serão gente... Abusa isso... Porque... Já que... Você vê que acabou a chuva de sapos... Mas não... Eles não vêm durante o dia... Vêm só a noite... E eles sempre vêm de um jeito... Muito mal estratégico... Que você não consegue... Pegar nada... Se... Você está sempre com o inventário cheio... Tudo ocupado... Não... Vamos mandar nesse horário... Vou até pegar mais... Porque... Liberei espaço... Caramba... Nesse... Caceta aqui... O tanto de graveto que eu usei... Para fazer... Isso... Chega de chuva de sapos... Podemos agora... Ficar lá... Opa... Vou jogar agora... Eu tenho coisas ainda... Para fazer... Cara... Serão... É isso que eu fico louco... Eu estava ali no pântano... Podendo pegar papiro... Papiro... Da onde? E papiro... Com... Você sendo atrapalhado... Toda vez... Ninguém consegue... Gente... E como eu falei... Eu pretendo encarar o... O ancião... Mas desse jeito... Cacete... Quem é que encara... Eu tenho muita coisa... Para fazer ainda... Não é zoando... E ainda preciso comer... Sorte que... Você vai comer... Dos negócios... No caminho... Tenho que escolher... O que... Que eu vou levar ainda... Toda... Essa questão... Mas o negócio... Só... Atrapalha... É impressionante... Mas vamos lá... Fazer aqui uns... Negoção... Com a carne... Caramba gente... É ridículo isso... É absurdo... Você tem que ficar... Toda vez... É a mesma coisa... Então vamos ver... Então vamos ver... Agora aqui... Só que eu vou deixar vocês... Aqui mesmo... Só para eu... Não me... Você está com fome... Fio... Vem aqui... Olha... Já até... Apodeceu o negócio aqui... Meu... Que... É muito chato... Caramba... Serão gente... É muito frustrante... Isso daqui... Tá... Tem uma cinza... Aqui... Então... Você... Vou deixar... Apesar que ele tem mais... Graveta ainda... Mas tudo bem... Vem aqui... Eu já ia deixar... Mas eu não pude deixar... Perfeito... Então agora... Posso... Pelo amor da paciência... Analisar... O que eu estou tentando fazer aqui... Caraca... Essa aqui é uma volta... Onde é que está esse buraco azul? Não... Não é tão longe... Só que... Provavelmente... Umas duas... Picareta vai... Não sei... Por que você está instável... Se o bagulho... Nem online é... Que é tudo por etapas... Gente... O que eu pretendo fazer aqui... Então aqui... Para esse buraco... Caraca... Eu não fui muito nessa área... Então... Bom... Bom momento... Agora... Para fazer isso... Mas sério... Gente... Quando eu falo que isso é irritante... Não é zoando... Cara... Porque assim... Quando não é isso... É... Cachorro... Onde? Ah... Tá... Aqui... Foi onde eu vim... Caraca... Isso aqui foi no começo da série... Nossa... Cara... Eu nem me lembrava mais... Dessa parte aqui... De verdade mesmo... Ah não... Gente... Eu não vou ficar pegando aqui não... Ali embaixo... Eu estou vendo que tem uma concentração... Caraca... Gente... Eu realmente... Até me esqueci... Que eu venho aqui... Lá... Pelo começo da série... Ai... Nossa senhora... Gente... Olha o tanto de tal... Band... Cara... Caraca... Que susto... Gente... O que que é isso? Vocês matam os... Os pequenininhos? Caraca... Gente... Essa dali... Eu não estava esperando não... E olha que era só um... Caraca... Que... Que desumano... Isso dali... Gente... Sério... Ai... Graças a Deus... Você está recu... Você está recu... Vai... Caçar... O que fazer... Caceta... Sem vida... Sem vida... Vocês... Meu... Estou pegando isso... Mas eu não pretendo ficar com isso não... Só para ser bem claro... Já vou até tirando aqui... Ou... Eu não sei... Depende muito... Como vai liberar um slot aqui... Caraca... Gente... Os bichos são doidos... Aquilo dali... Meu... Eles mataram um mini tal... Bunge... Que que foi isso? Não gente... Esse não... Pelo amor da paciência... Já falei... Aqui foi quando... Será que... Ressurge um novo não, né? É... Cavalo é embaçado... Gente... Não... Não aparece outro não... Depois que perde... Depois que você mata... Sério gente... Essa chuva de sapo... Atransou... Toda... Toda que vocês... Poderem imaginar... A chuva de sapo... Conseguiu atrasar... Por enquanto... Estou pegando ouro... Mas... Caso eu veja... Que seja necessário... Descato ele... Tanto que... Não estou nem... Picaretando... Se precisar de nitro... Nossa... Eu ainda falei... Ainda assim... Picaretei... Beleza, tá bom demais Tentar pegar os de ouro, né, porque assim eu deixei de nitro Porque a nitro, né gente, aí vai ter todo o somatório de quantos ovos rolaram nesse jogo, né Para facilitar um pouco a luta contra a Dragonfly, que terá mais pra frente sim, tá Não, eu já falei que não Não pretendo levar você Cascado Para com isso, gente Eu falei, não quero esse Eu vou ter que picaretar pelo menos uma dessa Eu não sei se dá Na verdade eu vou picaretar mais ainda, tá Mesmo que deve dar, né Bem Cadê o cajado Trinta e quatro Então vocês são São tudo um bando de bichos violentos que Se automartam, né O próprio parceiro Nossa, essa daí foi boa, gente Caraca, gente Eu tava tentando me lembrar dessa parte Eu realmente não me lembrava mesmo, tá Quase acabando a pá, né Sossega o facho, fio Sossega o facho, fio O ovo é ovo, né Gente Lembrando que eu estou à procura de ovos, então Sossega o fio Sossega o fio Vocês só não são mais chato porque Ainda bem que vocês são mais silenciosos, né Beleza Então cá estou de volta A gente só usa Quando realmente estiver tudo escuraço Ae Aí para o próximo vídeo vai sobrar só mais dois dias, né Então para isso, né Eu vou pegar já Vou pegar essa taba mesmo, gente Mas eu faço mais, não tem problema não A gente A gente faz mais um panelão aqui A gente faz mais um panelão aqui Já está tudo estragando, inclusive Vamos lá Rápido, rápido, rápido Tem que ser rápido Vamos já assar aqui Só para durar um pouquinho mais, né Vamos lá Nossa senhora É muita cenoura, gente Que eu já tenho aqui Então é o seguinte agora Com isso, né Nossa página está quase na reta final Eu pretendo depois Queimar os negócios aqui tudo Isso já no próximo vídeo, né Isso Quarenta, né Eu tenho quarenta Mais quarenta E é isso aí, galera Se você gostar do vídeo Deixe seu like nele Se inscreva no canal Que isso ajuda muito Comente aí o que vocês acharam E nos encontramos com a próxima parte Já finalmente Nos preparando para ir para as ruínas Cavernas e etc Então, falou